Música 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 O? Hello? 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 Ma, eu sou a mãe eita na rica, rica. Ok! 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 Kasi kailangan natin ang ano. Ok! Nagugiyak pala po. Ah! Yeay! Hello? Sino to? Ako po si Ma, anay si To. Naay na naay po po ako. Kasi ang gawin. So, ok. Sorry po Ma, marapit na. Salamat po Ma. Marapit na po ang sa opis. Ah sige, mag-ingap ka. Ok! Ayay! Hello po Ma! Hello po Aywin! Ayan siya! Good morning! Good morning! Good morning din! Tawagin ko nga si Anna. Ah sige ito! Ito! Tawagin ko nga si Anna. Ayan siya. Ayan siya. Ha? NANAS PTER Na perna... NANPIRMAMAMAMA MA AN AN UMPWister NANPIRMAMAMAMA Mga interferes E vai atinkar a marca primeira queasses Apo Patagra o que? Ah, só vai, já está aqui! Ok, bye-bye! Eu vou falar agora, não é? Então, ela é! Isto é o... Obrigado! Papacinho Zem! Aqui foi a Zem! O que? Ok Segui, segui, segui Tchau Tchau Deixa eu teco da Ok Tignan dito na lang Hindi niya ako natutawa Oi Oi Totoain ko si Mr. Alicito Hello 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 Mr. Alicito Ok Akin na po yung Aay Patingin na ang mga gawa mo If okay na Paki-approve sa akin Ok Opa 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 Ok 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 I want this Mas ingredients Opa phod O que é o que é? Achei, eu já me coloquei, viu? É, ela me coloquei! Achei, eu já me coloquei! Achei! 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 Você está me coloquei! Agora, você vai ouvir! Ok! Ok! Ok? Não, 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 não. Hello? Nós temos uma reunião agora? Ok! Nós temos uma reunião agora? Mr. Adeslipo e Ms. Hayesha Então, vamos conversar com a aprovação para o manejo mesmo Só vamos ver Está aqui nos dias a gente está aqui Vamos ver A gente está aqui E vamos ver . . . Deixa o check list ou cheque? Ahi! Ok! Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, 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 ok. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Hello? Bakit po? Miss Yesha? Ay, ano po? Pupunta ko kaya ako di, diyan. Okay, punta ka na dito. Okay. Bye. Ito na sa first three, Dad. Okay. Pupunta ko. Ako? Mmm. Dun ako? Okay na? Good job, Miss Yesha. So, tingin ko magpunumog ka. Okay. Galingan mo lang pagdada mo. Pupunta mo. Okay. 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 Hello? Okay. Okay. Ako tingin na ako? Oo. Pupunta ka din. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. 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 Let's go. Okay. And so we'll be able to make this place. Ok. Eu vou pedir para você. Vou pedir para você. Olá! Olá! Eu vou pedir para você. Ok. Eu vou pedir para você. Ok. 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 Amém. Obrigado por assistir! Happy luck! Please like, share, and subscribe! No problem! Bye-bye! Abangan nyo a part 3! Bye-bye!